Eu resolvi falar um pouco sobre expressão regular, tá? Eu não sei se quem vai assistir já entende, né? Mas como a gente sempre fala que a gente tava avisando os principiantes aqui, né? Então eu resolvi dar uma explanada assim, básica também, né? Também não vou aprofundar nada, só uma contextualização rápida aí, né? Pra o pessoal não ficar perdido do que se trata aí as expressões regulares. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que eu vou por tela inteira. Tá bom, tá, mãe, Michel? Dá pra ver aí, assim, né? Tá bom. Dá pra ver, sim. Bom, o tópico lá, né, do que a gente tá seguindo aqui é expressões regulares permoradas. Eu também, pessoal, não sou lá mestre de inglês, eu sei o inglês técnico só também. Então, se a tradução de alguma coisa que não estiver legal, se alguém quiser ter traduções aí, porque eu fiz umas traduções de acordo com o que eu acho que queria mais ou menos dizer, tá? Mas isso não quer dizer que seja certo, nem que seja a forma certa aí, tá? Porque pra deixar em inglês também é meio ruim, né? Então eu tentei trazer pro português, mas às vezes não vai ficar uma tradução assim, você vai falar que quer dizer isso, né? Então eu vou traduzir pra isso, aquele tópico lá, expressão regular aprimorada, né? Que eles melhoraram algumas coisas na expressão regular, não é como Script 6, né? Eu deixei um link aqui também, né? Pra mim, não vou entrar em profundidade e falar o que é, mas o link aqui explica bem detalhado, né, pessoal? Então, se você quiser dar uma olhada com calma, tem muita, muita coisa, né, ó, tá? Vou falar nesse meetup, é que a gente vai levar três horas, três horas falando de tudo que tem em inscrição regular, né? Então, se você quiser dar uma olhada mais a fundo, eu deixei o link. Esse last index a gente vai usar ali pro exemplo que pediu, né, tá pedindo aqui. Depois eu explico o que que ele faz, tá? Eu só deixei o link aqui também pra ficar mais fácil depois. Como que é a estrutura, né? Então, de uma expressão regular, é mais ou menos isso aqui, né, pessoal? De uma variável, né, pra ficar mais fácil de manipular depois, né? Geralmente a gente faz isso, a gente cria uma variável e coloca a expressão regular aqui dentro. E a estrutura dela é isso aqui, ó. No JavaScript é assim, tá? A gente abre uma barra, né, flash aqui, põe a expressão regular aqui dentro e fecha com outra barra e aqui vão as flags, tá? Depois eu vou explicar mais na frente, tá? Vocês vão entender o que que é as flags. Então, assim, tem cinco, também chamado de sinalizadores, né, as flags aqui, tá? Que a gente vai poder utilizar. São cinco tipos que tem, né? São esses tipos aqui, ó, tá? Tem o G, o I, o M, o U e o I. Cada um faz uma coisa, tá? Quando você põe sua expressão regular aqui e coloca alguma flag aqui, ela faz um tipo de coisa, tá? O G é uma pesquisa global, né? Bom, antes de tudo, né? Na verdade, esqueci de falar o principal. A expressão regular é pra gente fazer, é, encontrar padrão em strings, tá? A gente sempre vai usar pra essa finalidade aí. É a relação de texto, strings e tal, né? Pra gente poder encontrar padrões, palavras repetidas, coisas do gênero, né, dentro de um texto. Então, a gente sempre vai usar nesse contexto aí, string. Então, voltando aqui nos cinco sinalizadores, né, o G indica que você quer fazer uma pesquisa global, né, que é o total, na string inteira. O I, ele faz, é, sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas, né? Às vezes você quer encontrar palavras que estão mais ou menos, que ele traz, e ele traz tudo. O M pra indicar a pesquisa de multilinha, né, se for uma string com mais de uma linha também, né? Aqui é padrão Unicode, também, isso aqui já é um outro negócio mais complicado, né? Que é pra você tratar Unicode no texto, né, encode, texto, UTF-8, você já ouviu falar desses negócios aí? E o Y aqui é pra pesquisar, é, exatamente o que a gente vai ter que falar aqui dele, tá? Que é o que acha a posição exata numa string que você quer, de onde que começa. Então, na verdade, eu tô abordando os outros, mas o principal que eu quero falar é da nova flag aqui, a flag Y, tá? Ela é nova, não é que uma 6. O resto aqui já existia no símbolo. E esses sinalizadores podem ser usados juntos, sozinhos, de qualquer forma que você precisar, tá? Vai depender da sua necessidade. Aí tem outra questão aqui, a gente tem os objetos globais lá, como a gente sabe, né? String, Array, os objetos matemáticos lá, Math, né? Enfim, tem um milhão de objetos que a gente tem à disposição. Tem mais esse aqui, que é pra inspeção regular, o RegEx, né? E ele tem dois métodos, o exec e o teste. E a gente também tem os métodos de String, que permite utilizar a expressão regular, tá? Aí os de String já são esses, mais esses quatro aqui, né? Então a gente tem seis métodos no total, hein? Dois desse objeto RevF e quatro do objeto String. Mas o que a gente quer falar, na verdade mesmo, é sobre a nova flag Y, né? É... Aqui eu pus uma descrição pequenininha, né? A gente vai dar uma olhada em código aí, pra ficar mais fácil de entender ela, né? Tá, ó... O tamanho do editor aqui tá bom, Michel? Dá pra ver legal aqui? Eu não vou abrir a tela inteira. Tá bom. Pra poder mostrar o local, o console aqui, tá? Bom... Ahn... Primeiro eu fiz um exemplo aqui, né, pessoal? Só... Uma expressão regular, assim... Básica aqui, né? Bem simples. Pus uma String aqui dentro de uma variável e coloquei nossa expressão regular aqui. Não tô usando flag nenhuma, só tô falando pra ele, ó... Encontra... Encontra a palavra com aí dentro dessa String pra mim, né? Então assim... Eu vou usar o exec, né? No primeiro teste aqui, né? Que é o método. Como que é a montagem disso aqui, né? Coloquei dentro de um console, obviamente, pra gente poder ver lá, né? Mas a montagem é isso, né? A expressão regular, o método e a String, tá? Então esse método, ele é montado dessa forma aqui, tá? Que é o exec, que a gente falou aqui. O exec, ele faz parte do... Do objeto reg.sp, tá? Ele não faz parte do objeto String. Mas dá pra gente manipular a expressão regular por ele. Aqui já tá até mostrando, né? Como a gente não usou flag nenhuma aqui, por exemplo, Ele só achou o primeiro com que ele encontrou aqui, tá vendo? No texto. E já trouxe pra mim. Ele devolve um array, né? Dá pra ver aqui, né, pessoal? Um array, tá? Dá pra ver que ele tá entre... Entre colchetes aqui, né? Colchetes? É, colchetes. Tem que confundir. Colchetes, chaves, parêntes... Colchetes. A gente tá vendo que é um array aqui, né? Se a gente colocar um G aqui, por exemplo, A gente vai tá fazendo uma pesquisa global. Opa. Tem que fazer uma coisa errada aqui. Acho que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver se eu não... Era pra ele fazer mais... Mais resultante. Só assim era pro... Só assim era pro... Só assim era pro... Ah, esse método... Eu acho que esse método aqui eu não entendi, Michel. Só assim já funciona? Com barra G assim? É, só colocar... Pode ser... As flags aqui só... Não precisa... Aspas, não precisa nada. Pode ser feito desse jeito, tá? Exato. Só não tô entendendo porque o global não tá fazendo mais... Não sei se é por causa do que é com o exec aqui. Eu acho que o exec não traz tudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é com o match. Acho que é o match. Acho que é o match que faz... É, faz todos os outros. Isso, é o match, tá? Desculpa. Tá vendo? Então eu falei pra ele, ó... Aí a gente já tá usando o método match, que é a do... Da string, tá? Então, você pode ver que até a forma de montar aqui já mudou, né? Aqui eu já não tô colocando a expressão regular em primeiro. Aqui já vai a string, o método e a expressão regular. Diferente desse outro aqui, que é... Expressão regular, método e sim, tá? Então tem essas diferençazinhas aí, tá? Mas manipulam a expressão regular. Lógico que isso aqui é uma expressão regular da mais simples do universo, né? Aqui você pode fazer coisas muito mais complexas. Achar padrões muito mais difíceis. Você pode cartar uma URL e querer pegar só... Já existem métodos que façam isso, mas vamos supor que você quiser fazer isso, né? Pode fazer, pegar só uma parte da URL, pegar só o HTTPS, né? Uma infinidade de combinação que você pode fazer com expressão regular, né? Não sei se você já chegou a mexer com isso aí, Michel. Muito pouco, cara. Pouco, né? Também. Mexi, falar a verdade, pouco. Mas eu sei que dá pra fazer assim, um regaço com expressão regular. E elas podem ser bem complexas e grandes, assim, né? Mas enfim, aqui a gente só colocou um exemplo básico pra entender o funcionamento, o conceito, né? Não se perder muito. Então aqui, olha, ele devolve um array com todos os com que ele achou, tá vendo? Ele achou até três com que tem no texto e os três com que ele me trouxe. Se tivesse mais um, não importa onde. Falei pra ele que é global, ele ia me trazer o quarto, tá vendo? Então esse pessoal agora é bem bacana, tá? O teste aqui, ó. O teste, ele só devolve pro e falso. Só mostra pra gente se tem ou não tem lá dentro, entendeu? Não tanto faz ser global aqui, porque se ele comprar um, ele já vai falar pra você que tem. Então, assim, situações pra utilizar isso aí, né? Se você pegar um pouquinho de criatividade, você consegue imaginar situações pra usar isso aí, né? Mesclando. Como eu falei aqui, você pode ir mesclando, né? Pode usar, por exemplo, se tivesse um com aqui com maiúsculo, você não ia conseguir pegar ele. Você não usar o case insensitivo aqui, né? Ele não vai aparecer aqui no net, ó. Ó, a gente usa o global aqui. Ele vai trazer só os três minúsculos, tá vendo? Só que se a gente vier aqui usar a flag i, ele já traz o maiúsculo junto pra gente aqui, tá vendo? Então é bem legal, cara. Eu acho que a expressão regular é uma das coisas mais interessantes que eu já vi, cara. É muito louco, muito doido, assim, é simples, sei lá. Simples assim, teoria, né? Comecinho assim. É, mas eu acho que deu pra pegar o jeitão, né? Deu. Acho que deu pra entender esse funcionamento básico. E os outros métodos, todos eles vão trazendo aí coisas diferentes, né? O search, o replace, você troca, né? Vamos mostrar o replace aqui. Replace é bacana. Replace você, no caso, substitui e eles devolvem o texto com tudo substituído. Olha que interessante, né? Tá vendo, ó? Ali eu tirei o case insensitivo e o último aqui com, trocou pra sem, mas minúsculo, né? Se eu colocar, ele não acha, tá vendo? Porque o com é maiúsculo, então tem que falar pra ele, ó. Esse último ali, ele é case insensitivo, eu quero que troque ele também. Tá vendo? Ele trocou todos os comports, sem, ó, sem, 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 e sem também. Só que se eu tirar o case insensitivo, ele já modifica totalmente. Então, acho que, eu não sei, cara, acho bem legal essa expressão regular aí. Interessante. E deixa eu ver se... Ah, cara, quando você precisa manipular a string, achar padrão, isso aí não tem outro jeito, cara. Na verdade... Quando você tá começando a programar, você usa só string, métodos dos string, né? Usa os sprints. É, isso, isso. Aqueles, aqueles primeiros vídeos que fizemos, só tava fazendo isso, né? Corta string por pedaço, depois junta, maior trabalheira do cara. É, acho que fica bem mais fácil. Vou lembrar disso aí. Aquilo lá demonstra bem como que é chato fazer certas coisinhas, né? Tem que saber a posição do negócio, aí cortar... É, um xarete, um xarete, um monte de coisa. É chato, né? É, foi bem trabalhoso. Acho que eu pus mais um exemplo aqui. O último exemplo não, na verdade é o exemplo principal, né? Que a gente tem que falar aqui, que é da flag Y, que é a nova flag aí que não tinha, né? Até o ECMA 5 a gente só tinha até... Eu acho que nem a Unicode não tinha, tá? Não tenho certeza agora, mas eu acredito que a Y e a Unicode são duas novas, tá? Mas a gente vai guardar só a Y aqui. Vamos lá. Mesma coisa também, né pessoal? Declara um regular expression aqui, abreviado, né? O RE, tá? Vem em inglês, né? Expressão regular. E coloquei aqui uma coisa bem simples também, né? Um control S, por exemplo. Só que agora, pra gente usar essa flag Y, a gente precisaria do last index, tá? Porque, que nem eu falei lá, que nem a gente tava falando aqui, né? O flag Y, ela serve pra encontrar exatamente a posição dentro da string, né? Da expressão regular, no caso, que procura o padrão na string, tá? Então, você vai falar pra ele, eu quero que comece exatamente ali. Só que, pra isso, a gente precisa usar essa propriedade aqui, tá? Ela faz parte da expressão regular que você tá usando aqui, tá? Só pode ser usado nela, na expressão regular. Não dá pra usar... Não posso pegar o last index e usar pra outra coisa. Ele é só pra expressão regular. Exclusivo. Aí eu falei pra ele, eu quero que você comece aqui no começo, tá? Faz uma coisa óbvia, né? Porque os outros padrões lá começam no começo da string, já. É um padrão, tá? Que nem a gente tava mostrando aqui em cima, ó. Ele percorre tudo, desde da posição zero aqui, tá? Porque a gente sabe que, quando mexe com a array, a posição inicial é zero, né, pessoal? Que é um negócio meio básico lá. Então, a gente não tinha esse controle, tá vendo? A gente falava pra ele, ó, procura na string, mas eu não tenho controle nenhum. Procura do começo ao fim, né? E a flag Y veio pra ajudar com isso aí. Eu vou falar a verdade pra você, eu não encontrei um exemplo hiper útil com isso aí, tá? Não sei se meu conhecimento não me permite enxergar, mas eu não vi nada super assim. Mas dizem que é útil. Mas eu fiz um exemplo bem simples aqui, assim, só pra mostrar como que ela funciona, tá? Então tá, aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar pra minha expressão regular que eu quero que comece nesse index, tá vendo? Ó, eu ponho aqui e falo, ó. Last index começa no 1. Ou seja, a partir do 1 que é onde tá o S aqui, tá? Que eu quero que encontre o S, né? Eu falei pra ele, ó. A expressão regular é S, eu quero que comece ali. Depois eu vou mostrar que o last index, ele anda o int também, tá? Ó, então acho que dá pra ver bem aqui, ó. Ele pegou, ele encontrou, tá? Tá vendo, ó. Encontrou o S que eu falei pra ele, pra começar bem ali, né? Eu tenho que falar pra ele da onde eu quero que comece, tá? Então, basicamente, é isso. Não sei se ficou, a propriedade aqui ficou clara, né, Michel? Aquele index que aparece no array ali, a posição que ele encontrou? Isso, ele devolve, é porque assim, o match, ele devolve um array pra você, né? Tá vendo, ó. Ele fala pra você, ó, o S tá nesse lugar, né? O index, ele fala o index que é, né? Ele fala a posição. Ele devolve o input, ele devolve o tamanho, tá vendo? Ele devolve várias coisas aqui, né? Ele não devolve só o que ele encontrou. Ele devolve mais algumas coisas. Junto aí o índice, né? O texto mesmo que você tava mexendo. A string que você tá manipulando e o tamanho dela, tá? O que ficou encontrado aqui. E o segundo exemplo ali ficou dois. Por que dois? Eu não entendi se dois ali. O que você falou aqui? No last index, é. Voltou pro valor dois ali, né? Ah, então, porque ele anda sozinho, cara. Com o fim do trecho de string que você encontrou, entendeu? Vamos supor que ele aqui, ó. Eu falei pra ele na posição 1, né? Então, 0, 1, 2, né? O espaço branco também conta. 0, 1, 2, 3. Vamos supor que a gente quisesse só o V, né? Que a gente quisesse começar do V, tá? Não supor que a gente colocasse aqui pra ele na posição 3. Tá vendo? Ele vai no fim da palavra que ele encontrou aqui, tá vendo? Ele pula, né? Sabe? É a posição ali, né? É, ele pula pro fim da posição. Então, isso daí, na verdade, eu acho que... Eu tava lendo, assim... Tava olhando pra ver se eu achava um exemplo mais interessante pra mostrar. E eu vi uns comentários, assim, falando que, por exemplo, quando você precisa percorrer e daí ir pro próximo, entendeu? Num loop, por exemplo. O que eu entendi, a utilidade seria ir, tá? Às vezes você quer, por exemplo, achar um negócio e parar nele ali e já pular pro próximo, entendeu? E aí ele fala pra você, ó, parou aqui, aí você já pula pro próximo. E assim vai, sabe? É mais ou menos essa a ideia dele. É dar um controle maior pra você de onde você quer ir. Porque nos outros métodos a gente não tem isso daí, né? Então, o que eu entendi foi isso, cara. Ele tem um posicionamento mais, assim, exato de onde você tá querendo falar, né? Ele não começa do zero, né? Tá? Mas eu, basicamente... Se existe, deve ser útil em alguma coisa. Não, é. Deve ter exemplos, assim, com mais utilidade. Esse aqui eu só fiz mais conceitual mesmo, assim, sabe? Só pra mostrar o funcionamento do negócio. Tchau, tchau.